O que é que tá? Bora rapaziada, uma partidinha aí Fala, baby Jogar um Um competitivo aqui, ó Uma ranqueada Quase aleatória aqui, vamos ver Chegou a galera do pub Ah, cês tão jogando outro jogo, cês dois? Tô Ah tá, beleza Não sei se eu vou continuar jogando ou não Se for bem ruimzinho, vou pro pub Como é, cê não tinha jogado já? Hã? Cê não tinha jogado já? Eu tinha, mas Tá no tutorial Ah tá Então beleza, dona Ré fica ali em cima Então Depois o Bruno vai lá, pô Não, não, vai não Vai lá, vai lá Jogar com o No Rave lá, ô Pau no cu Ah, aquela boca Jogar com quem? No Rave Virou amiguinho do No Rave agora Tá jogando com ele? É Só que eu conversei com ele Beleza, beleza É assim mesmo, pô Vou subir lá Falou, falou Falou Eu não vou usar o Tecnoche Retornando ao Lobby Já, show Já Bora lá Partidinha Competitiva aqui, ó Bagulha É sério aqui o trem Os caras jogam a sério mesmo, hein Mantera BMW Ederson Beltrame OBS Vieira Vai OBS, velho O nick do cara Ó, salve Tô, viva É É boludo, não? Tô boludo aqui, manão Tô boludo Toma, manito Não é boludo Não, mano Que isso, cão aí? Como é assim, pô? Aqui, pô Minha cadeira gamer aqui, pô? Aqui? Aí, rapaz No Facebook game ainda, rapaz Só parceiro ganha esse trem aqui, pô É louco, pô Então não é tempo pra golpar Pra minha cadeira do Face aqui, pô Quando levamos, manito Shelter O cara tá achando mesmo que eu sou boludo Manito, velho É o cara, velho Vamo lá, mano Isso aqui é partida competitiva, hein? Isso aqui é ranqueada, velho Vamo ver se Vamo ver se vai dar bom, pô O ruim daqui é que não tem marcação A marcação não aparece Pra gente Só aparece, tipo Desse jeito assim, ó No mapa Só assim que aparece, velho Aí se nem ficar procurando Tipo, você fica meio que perdido 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 Quer dizer se caiu alguém por aqui, mano? Fiz sem querer, véi Asustei Dois kits ali, véi Os caras nem param esse aqui direito Os caras já querem... Olha, 4x junto ainda O beriquinho Anelinha agora Vamos ver se a gente acha um punhozinho aqui, ó Vou usar esse aqui até achar um... Pão mesmo Melhor do que ficar sem, né? Bora, bora, bora dar uma volta Um desenho de bike aqui, pô E já Por que que eu ando de bike, pô? Só no jogo mesmo Porra Eles já estão lá pra cima, já, pô Já estão lá pra cima, já, pô E a coroinha dela... Olha o cara, velho O cara ia pegar minha bike... Salve Lay, valeu por deixar o like Salve Renato Assunção Salve Felipe Cabral Valeu, valeu, rapaziada Deixar o like, hein, mano Não tá aparecendo, pô Não tá aparecendo as notificações aí Bugou o Stream Elements aí, ó É, não tô conseguindo fazer o login Com meu Face lá, pô Quase... Solotov aí, rapaziada Coluna Live, hein, mano O cara é bravo, hein Não tá... Não tá... Não tá contando nem o... Não tá contando nem quantas pessoas Tá aí assistindo a Live, hein, mano Nem... Vou abrir o celular Que eu vou poder ver, velho Salve, salve, mano Não tem quantas pessoas assistindo a Live, hein, mano E aí, manda Só de boa Assistindo... Ah, tá só trampando aí, manda Cinco pessoas, sete pessoas tá assistindo aí? Tô trampando aí, aí sim, manda Tô moçando cinco, pô Não tem três aí, Cauê aí, hein E aí, OBS E aí, o B.S. Vieira E aí, e aí Cinco... Cinco pessoas, Cauê Ué, que foi isso? Pagou o bagulho E aí, boa noite E aí, mano, boa noite Tem, tem Terminando essa aqui Tem, pô, tem Tem que terminar essa aqui Testar numa aqui O que que foi, pô? Largo aí ou grande? Pô, se viram, ó, 6x aí? Tá largado 6x? Só um pouquinho Largo, né? É, mano Cadê a cara? Aqui, ó Esse aqui, ó Esse cara aqui, ó Não é nada mais, nada menos Que O melhor cara do Babadi, velho O melhor do mundo No PUBG, tá, rapaziada? Esse aqui é o time dele Esse aqui é o Mio, tá? Tá bom? TG, NL, Creckton Chileteiro Sei lá Sei que que ele é, mano Se ele é indonésio Sei lá Americano Inglês Mexicano Chinês Australiano Só sei que o cara é bom pra caralho Eu assisti uns vídeos dele lá Sigo ele lá no Twitch, mano Você é louco O cara joga, hein? Só é o melhor do mundo, só No PUBG Aqui tem a taça do pub E aqui tem mais a foto Do uniforme do pessoal do time aí, ó Tá vendo? Tá vendo? Campeões aqui, ó Tá vendo? Dos campeonatos aqui do pub Tá vendo? Tá vendo? Os campeonatos aí, ó Aliás, eles do pub, ó Ó Os aqui são os outros times aqui, ó Campeão A taça ali, ali, ó Aquela taça que tá aparecendo ali embaixo Tá bom? Ó o China aí Ó o China aí, fi Ó o crime do TNG NL aqui, ó Eita, rapaziada Tem que pegar a moto aí Eu tô meio que lagar Tem hora Tem que dirigir Tem que pegar a moto aí, ó 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 O que você acha que o perigo é ido? E aí? E aí? Tira esse tiro aí perto da escola. Vai passar lá. É lá mesmo. Aí, estou escutando o espírito. Tem no barraco aqui na nossa frente também, hein? Valeu, mano. Eu compartilhei a live. Me lascou, mano. Eu quero sair desse gás aqui, mano. Tá foda. E aí? Falei que tinha aqui também. Cuidado aí, mano. Vocês vêm de bug aí. Se vocês passarem perto aí dos prédinhos da escola aí vai ter bala aí nos apartamentos. Nossa, eu estou com a carne na mão, velho. Tchau. 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 Ah, velho, tá tolando Ah, valeu Não é o Lucas, tava falando do Discord aqui, velho É, é, o bagulho é feio aqui, hein Jogar uma, jogar um arcade aqui Um arcadezinho O que é que eu ia? O que é que eu ia? O que é que eu ia? Eu, guiseira, vagabundo Ai, ai, rapaz Tu persegue, né? É, não é possível Ataca, velho Ataca, velho Oh, mas já mandei um aqui na... Vai a cabecinha do cara pra fora Mandei um na HI ali Esse sol aqui é muito alto Para lá Vai morrer na HI Morreu Beijinho, beijou a HI ali, ó Caraca, não ficou assim E atrai da árvore E atrai da árvore Hum, quase Mesmo na metade da vida Ele ficou ali Ah, esses caras mentirosos, hein, velho Tem que ficar com isso aqui, ó Tem que apelar Os caras não matam, pô Eu tô atirando, os caras não morrem Tô atirando Os caras não morrem, pô Tô atirando Vamos lá. Salve, Luan Suárez. Valeu por deixar o like aí, mano. Já veio o light. Ah, não tem coisa hoje, pô. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Pô, coisa não tá avisando não hoje. Tá sem notificação essas coisas aí, véi. Pô, stream elements aí, ó. Pô, tem gente. Tem gente na partida aqui, pô. O Tenente tá lá também, pô. Então, agora que eu ouvi, mano. Ué. Matou dois ali na H.I., eu acho. Verdade, hein, Júlio. O Tenente tá na partida aqui, pô. O Guiseiro tá aqui, ó. Ah, na minha resposta, véi. Como é que o cara tá ali, véi? Cheio de cara do time ali dentro, véi. Valeu, Júlio, pelas 10 estrelas, hein, mano. Só que o... O stream elements aqui bugou, pô. E aí, como vai me incentivar? Ah, mano, só manda aí, pô. Eu leio pra você. Eu vou ler. Ai. 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 Ui, 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 graxa. Ficou melhor que o coisa, pô. Ficou melhor que o robô aí que lê aí, ó. Ai, véi. Tem costinha nessa porra só, véi. Não gosta de matar só nas costas, morrer nas costas aí também, ataca. Meu Deus. Caralho, esse look aqui que está estranho. Tá. Calma, mano. Alô, pai. Obrigado por deixar o like aí, véi. Mano, esse cara é um costinho do caralho, mano. Só mata a costa só esse cara aí. É por isso que ele é aqui, já, por ver a verdade. É por isso que ele é grande, pra mim. Tem meia, né? Ai, que mentira, véi. O cara lá no escuro, lá, não dá nem pra ver o cara, véi. Eu gosto de estar na partida. Dá pra dar um speedinho. Pra atida, gente. Dá não. Dá não. De 3x dá. Dá não. Dá não. Ah, filha da puta. Cadê esse cara, véi? Ai, ai. Eu não vou ir avançar ali, hein. Deixar essas Hs pro Dino. Não. Olha isso. É louco. É louco. Ah, esse cara, véi. Ah, não. É esse louco, isso não tem como. Para mim aqui. Ah. Ah, ah. Ah, ah amigo. Ah, ah. 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 vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá gente ela ta escondido em algum lugar asq Bota a cara agora eu vou, acabou O cara ainda matou o cara, vou colocar uma K2, cadê a K2, vamos pegar de K2 depois Rampers lixo ali deitado Mano, cadê esse cara? Ah lá, achei ele, agora eu sei onde está essa bombada, vou lá matar ele Fica para trás Fica para trás Fica para as costas Ah, que mentira Fica para trás Um Ah tá de MG3 velho Deixa eu botar a arma aqui, dá pra jogar Acabou Olha esse cara, gerado eu não sei O cara vazou Bora Júlio, jogar um aí Bora Pera aí Pera aí Pera aí Tem que ser rápido antes que o Lucas vem Ele aqui pra ele não me ouvir Mas eu tô te ouvindo Eu não ouvi ele, eu não ouvi ele falando também Mas começa só nós dois, e antes dele entrar aí pra ele não ouvir, entendeu? Ele tá rápido, ele tá me convidando que eu vou recusar Eu tô zoando caralho Eu tô zoando porra Vem Lucas, vem Lucas Ô Lucas Você achou que eu tava falando a verdade? Eu não sei né Eu tava brincando pô Eu acho que eu tava te ouvindo Me paga graxa, paga eu manda Não, tem que falar com a voz do... Ô o Grosso tava na partida 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 O que você tem no jogo na partida? Eu e ele tá numa partida Eu e ele tá numa partida, eu contrai a coisa Eu contrai ele Eu contrai ele Matou muito ele? Ele nem aparecia comigo Eu acho que eu nem matei ele também Mas se ele aparecesse na sua frente Ô Lucas Eu sei Daí tinha que ver Aí você matava ele? Não sei Eu acho que uma vez ou duas eu sentava E o resto? Daí acho que ele mataria Eu acho que é xingando que os caras pegavam a costa, né? Fala pra ele comprar o retrovisor, ô Lucas É, tem que comprar Mas daí nem se usa no jogo o retrovisor Deixa eu mandar um mod pra fazer aquele moleque Ô no Rave Mas daí ele volta É Nossa, velho Imagina essa dupla dinâmica Por que que é dando errado com o meu mandito, velho? Eu vou mandar mensagem aqui, pô Vou mandar um áudio aqui, então, peraí Pra quem? E aí, Neto Eu já vi que você tá online aí, mano A gente vai jogar ou... Ou você não vai querer não, mano? Porque tem uma vaga no nosso squad aqui, pô É mentira, eu tô olhando na sua live Desmascarou, velho Que live? Live ao vivo? Tô mandando áudio aqui pra ele aqui, pô No celular aqui, como que... Como que é mentira, cara Live ao vivo? É Na moral? Na moral Não 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 Tem mais outro fora Paiii Paii 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 o cerrado velho tem arma aqui velho então você pegou todas as armas daqui então a granada que eu tô na mão vai ser cruzando algum lugar cara tem uma K aqui você quer mentira tem uma esse aqui por que é isso com o mira aqui é que tem assunto sem carro tem colete velho quer ruxar o prédio lá tem carro sem colete velho vou morrer tem outro squad ruxando eles pô vamos esperar a sobra o cara abriu ali na janela ali velho não vi que tava mirando só que eu entrasse fechar a porta Lucas espere ele vim que eu tô desgosto aqui ó vou humilhar todos os squad ruxando o cara tá com o kit ou não a ver abre aqui abre 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 rapta! entra! é só um na cabeça 2x não pô você ficou aí no lugar muito ruim aí pô estão ruxando tomou pra outro vai na frente pega ele pô tu quer dar dois finalizaram o lucas roubaram tua kill você tem kit aí? tenho salve derne querino, valeu por deixar o like o cara tá descendo o granado caiu fora não tem pô, mas era pra cair na frente que porra é essa? você estava em choque no campeonato caralho aqui na frente como é que ela vai parar aí? tem que chegar? não, aqui no corpo do lucas tem eu só vei a vida de você calma, me curando da minha burrada caralho tá de fora tá pra o lado de fora tô cego pra caralho trouxe dois aqui pô, tem mais um fora fora boa caralho olha pela calma olha pela calma vai ver só você sair vivo se você não tivesse ido pra lá você tinha ficado vivo você foi pra lá mas você também foi pra lá e ficou não, eu fiquei ali eu não fui pra lá é difícil chegar no nível nível 50 nível 50 ou 500? 500 é nada tem a cara aqui caralho tem kit aí sobrando? tem sem capa eu tinha visto o capo vai morrer pra redzone o lucas morreu pra esse dia pra redzone lembra que a gente ia entrar no avião a redzone matou? essa baleta foi essa baleta foi deu o resto a falda não é pantufinha nada eu já volto aí tem uma lagada aqui velho quase crashou tudo tem sentido meu mouse travado o que tá acontecendo? parece um barulho de drone não tô não tá no meio da círita praticamente vou tacar aqui na escada na escada tem outro loot aqui quer berico? eu tenho quatro aí eu vi esse berico aí não é impossível tem que ter mais cara aqui tem os caras atirando aí em cima do cassino em cima do cassino ah tomei lá no morro filha da puta que o cara tá fazendo lá no morro t clo eee pay ae vai morrer que o cara tá fazendo lá no morro velho tinha dois caras lá no morro é o tiago com drone é verdade verdade a fé acho que os caras tava de drone lá mesmo ele deve ter visto nós lá vai tem não oi 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 é oi 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 e campeonato na quarta-feira a aquele que falou Obrigado. O cabelo é aleatório. Não, aquelas casinhas lá é muito ruim. Lá nem tem loot direito. Tchau, pai. Tchau, pai, bom trabalho. Obrigado por ter assistido a live. Tá funcionando, velho. Vai cá cima. Música bosta. Teases a texte do Natium for cifrão 64.00. Olha quem saiu. Ele. Vai, pô. O digníssimo. Um pesando 150 quilos. Peso leve. Olha depois. 150 quilos. 150 quilos. Tá pegando 150 quilos, velho. Salve, Mayara Fernanda. Obrigado por deixar o like aí. 150 quilos, peso leve. Cara, 150 quilos é foda. Ficar uns caras aí em cima aí, velho. Foi, foi. Suas costas, eu juro. O cara, velho. Tem conversa hoje. Tem conversa hoje. Começou, tô rilando, hein. Aqui fora, aqui fora. Psiu sem bala na 12. O que tu comentei duas, pa? O que tu fizer a novo, tu? O que tu fizer a novo? Vou falar pra você não finalizar o cara, velho. Onde você caiu? Onde que o Tenente caiu? Sei lá, foi lá fora. Acho que ele pulou o item do cara lá, velho. O pulo proibido. É, o pulo proibido. Eu quis voltar a pegar pistola, velho. Olha as ideias. Perilo. Por que é tão escuro aqui, né, velho? O que acha, mano? Salve, Euler. Valeu pra eu deixar o like, hein, mano. Oi, oi, ela puxa. Quer abrir? Quero. Tô troppando. O cara troppou um mesmo. O cara pegou dois aqui, velho. Fiz uma mira curta aí, po. Tinha visto uma... Mira... Inclinada. Vamos pra cá. Tem a mira inclinada que eu tropei, velho. Tá muito escuro isso aqui, velho. Acho que eu apertei. Achou a mira aí? Perico? Ative a mira? Não. Ainda não. Ó, tem... Punho. Tá muito escuro isso aqui, velho. Tem uma clareada aqui, po. Tô achando uma... Beleza. Agora ficou bom pra andar aqui, po. Pera aí. Pera aí. Como é, grats? Fogo? Fogo queimante. Salve, Fernando. E aí, Nando. Valeu por deixar o like, mano. Se quiserem ruxar, agradeço. Bora, bora ruxar, grats. não, 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 não. peraí, peraí. peraí, vou ali, vou ali, vou ali, já volto. eu to sem tempo aí, vindo no sacrifício aqui. eu vou, vou cozinhar ali, pô, peraí. cozinhar granada pra se matar tu vai ver o teu. bora, bora roxadão, bora roxadão. sem medo. o The Fast. bora aqui. Ah, o cara em cima do... O cara de campo, véi Caralho, lixo duro ali, véi Toma, hein Cadê a... Jogar um coisa lá pra ele agora Foi direto? Foi, pô Toma aí, rapaziada Dez pessoas assistindo a live, hein, mano Não esquece de deixar o like, pessoal Vou ver o que que tá acontecendo, mano Opa, rapaz, ou ali Olha o movimentamento Puxa no ringue, cara Oi? Puxa no ringue O que que tem no ringue? Puxa Limpa, fica a cara ali, pô Será que tem cara aqui? Deve que tem Meu Jesus Deixa eu dropar uns trecos aqui Pra mim não... Também não vou entregar o loot Todos pros caras, né? Não tem ninguém aqui não Não tem ninguém aqui Valeu Não tem ninguém aqui Eu tinha tentado Eu então Eu aventurei Jogo Eu errovou O boneco nem se mexe, mano, nem sai do lugar. Não, eu podia dar uma voada, né, velho? É, velho, é, tinha que ser assim, pô, o bagulho é real mesmo, né. Já viu alguém ser explodido por uma C4? Não. Nada de vez. Poxa, como assim, as vezes? Peraí, já volto. F, o que eu acho? F. Tá bugado o Chrome. Oi? Tá bugado o Chrome ali. O que eu acho? Botei, rapaziada Botei, rapaziada 6 pessoas assistindo a live, hein, mano Não esquece de deixar o like aí, rapaziada Bugou, bugou tudo o face, mano Bugou tudo Hoje não tá prestando nada, mano Não tá prestando nada hoje aqui nessa live Aí, o bagulho do celular Tá vindo, mexe, viu O bagulho, mano Quando o cara aperta na Quando o cara passa o mouse em cima do Só se quiser pular, é, moço Eita porra, velho Ah, não Ih, caiu mal, velho Em cima do que, mano? Em cima da potinha do servidor dele Vai lá, vai lá no coisa lá, então Vai lá para o Paradise, pô Não, agora vai, agora vai Agora fodeu, né, velho Agora vai, agora vai Mano, agora não vai morrer muito, né Vamos no ar agora Galapão ali, ó Galapão no laranja Vai morrer do mesmo jeito Meu Jesus Netinho, 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 netinho Netinho, netinho, vem ninguém Qual que é o netinho? Ah, velho, fodeu tudo Fodeu tudo, velho Tem cara galapão também Tem um cara, pô Cara galapão, ih, rapaz Cara galapão da direita aqui Tem dois caras Tem cara galapão da direita também Ai, morri, morri de dois lados Toma, mano Vem cá, porra Toma, toma Ah, tomou muito Fica quieto, Júlio Os caras não caem comigo, mano Você que pulou errado Você pulou errado e queria ir lá Ah, claro, por isso mesmo Salve, Claudio Júnior Vale pra deixar o like aí, mano Salve, J-Vity Só de boa, mano Vale pra deixar o like aí Tamo junto Tô respondendo no rei aqui, mano Foi mal No rei? É, nossa Isso aqui é apelido carinhoso Que apelido carinhoso Toma no zé, rapaz Dá o like aí Não, olha o que ele manda pro no rei Vê uma foto de um palhaço, velho Né, velho Entendi o fernado desse cara aí Parece, parecem bonitinho Foi um macaquinho Cara, aí, velho Pro cozinho, mano O cara é cheio de profuseira, velho É um fresco É um fresco Olha no rave Olha no rave que me deu oi O cara é cheio de profuseira O grash já conhece a mágica E... Mostra, vamos mostrar pra ele Vamos mostrar pra ele Bora, bora Junto Cadê, cadê, cadê Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui em cima Aqui em cima Aqui acho que dá Vai, pô Naquele matinho ali Acho que vai, acho que vai Naquele matinho ali Vai, se liga, grash Vamos lá Vai, vai Vai Vai, vai Vai tu primeiro Bora junto, bora junto Vai, corre Não vi nem uma mágica Como que não Entrou na terra Pode sair da equipe aí e começar uma partida 6-2 aí, senão vocês vão ficar me esperando Eu vou jogar essa daqui Não, eu vou jogar, tô falando sério Porque eu gosto desse mapa, véi Vocês ficam quitando aí, eu tô nem aí pra vocês Eu vou jogar Eu tô nem aí, véi Eu tô nem aí pra vocês, fi Vai morrer Duvido, você caiu no hot drop Mas eu vou cair Ai, nem squat Já só vou assistir, não vou nem jogar Vou esperar, você já vai voltar mesmo Se não levar Se levar mais que 5, eu drop 50 estrelas Ih, essa graça, hein Eu ficava zumbi, eu vou No hot drop Ele falou mais que 5 Porque ele sabe que eu vou matar, né? E olha lá, só vem um cara aqui Aí só Aí é foda, hein, véi Perdeu as estrelas, já Perdeu já Sem critérios Ai, eu vou tirar o preguiço Sacou dois caras Caralho, quase Pega Eu vou matar 15 com a pistola Te dou mil reais Perdeu outra coisa Lá vai o graxa E ele vai lutando Ele pega o coletivo Sua MP5 Não pegou o MP5 Vai continuar com a sua ump Puxou A empunhadura Tomou A empunhadura A empunhadura O meu nome O graxa Não garantiu ela Filha da puta, véi O cara de bazuca Arrombado, véi Foi graxa, saudades Muito bom Alguém tem alguém Alguém tem alguém pra chamar Tomando Bora, bora, bora Ih, mano Crashou o meu jogo, véi Ih Na oddf4 Crashou o meu jogo, véi Saiu da partinha Na oddf4 Direto, pô Crashou o meu É muito graxa Ou começa a outra Ou espera Não, dá pra voltar Dá pra voltar Acho que não vai não, pô Porque ele nem apareceu aqui Não vai Bora, bora, bora Agora tu vai esperar Nós jogamos Não Vamos mostrar que a gente é diferente Volta vem? Volta vem? Vamos mostrar que a gente é diferente Vamos seguir esses mais É Vai, vai Eu ia começar a outra aqui já, pô Olha isso Aí Caralho Vai O que aconteceu com o graxa De um dia pra cá, véi? Tô falando, véi O graxa 2.0 Vocês não viram na live lá Crashando o meu jogo, não? Eu vi Eu vi que você tava carregando Só a tela lá do carregamento Do carregamento Miramar crasha o meu jogo, véi Não sei porquê, véi Só o Sunrock, caraquinho, que voda O Sunrock, véi E aí Vou mostrar o que oAN I learned O author 2 3 2 2 Ah, quero ver que caia mais que eu aqui na bola agora Sorte porque eu to longe Isso não é ideia não, bó O cara tá falando que caia na bola Salve, Edenilson Fagundes Valeu por deixar o like, meu mano Tamo junto, hein Valeu, valeu, rapaz Bora, bora, bora Mano, o Facebook bugou, velho Não tá notificando nada Não vai notificar nada hoje, velho Não sei o que aconteceu, velho Não sei o que aconteceu Tá saindo bem O reflexo agora já é nosso Não tem ninguém Não, tem os carinha ali atrás Tá aí sim, sim Team play tá como? Team play tá como? Roubou ainda Finaliza, finaliza Finaliza, finaliza Minha Q A janela da direita é tua e o Gratia Finaliza, Gratia? Ah, e aí? Não tem nem ganho Não tem nem ganho Não tem alemã O Gratia Tá em baixo, esse cara aí? Sim Ganhar nada Cuidado, tá em cima A gente vai pegar uma em cima A gente vai pegar uma em cima Oh O 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 Mano, para com a gente. Cara, estão poucas hoje, hein? Eu não falo. Tem que tirar alguém? Não. Coitadinho, tinha uma bang na cara do monstro. Do outro lado tem aí. 1,3 aqui, malvado. Tinha acabado aqui, ó. E os amigos dele não estão aqui em cima? Morreu. Como que morreu, louco? Sei. Ah, tá boa. Que o feed não existe. Então, eu não vi. Pois é. Como? Logou. Logou. É um cara lá, velho? Ah, não. É gasolina. Minha biruta pelada, mano. Acho que eu vi aqui, ó. Aham, aham, marcadinho. Rush B, Rush B. Calma. Tô rushante, contigo. Tem cara aí? Ai. Cara na esquerda. Isso, velho. Onde é que veio esse tiro? Só um tap ainda, mano. Parece ser triplex. É não, pô. Galpão. Pô, eu dei tiro. Foi esse, velho. Bot? É, parece que foi cruzado. Quem fez? Eu? Bot. Tá aqui fora. É, bot mesmo. Eu tenho aqui, pô. Vem cá. Eu te dropo. Tem uma red dot. Salve, João Ferraz. Valeu por eu deixar o like, hein, mano. E o colete aqui. Pega, pega. Valeu. Tá escataduro, jogando esse prédio aí, mano? Cara. Não vale. Me deu um brinqueixo aí. Eu tenho. Vamos. Vamos. O que que ele puxou? Sei lá, velho. O que que foi isso? Mas tem um puxo só. Mano, fui só a capinha, tá? Tá ligado, né? Não, o cara é meu, né? Aqui. Tá ligado, meu. Tá ligado, não? Tá ligado. Tomei só na cara. Olha. Mano, essa escada é troll demais, velho. DBS, DBS, DBS pra cá. Olha, ele tem aquela car, mano. Que conta aqui o lado do coisa. Ah, quebrinho. Peguei. Aquela car do esconderijo. Quer impedir coletor? Essa escada é muito troll, velho. Essa é o quê? Essa escada é muito troll, velho. Espera essa safe aí, hein, pô. Alguém precisa de mais kit? Eu preciso de uma cara aqui, velho. Aqui, ó. Mano, eu quero mirar um goino, velho. Alguém tem, hein? Tem duas caras aqui. Tem outra cara aqui, outra. Tem três tias sobrando. Eu caí. Cadê o kit que tá marcado aqui, velho? Tem dois aqui, ô, Júlio? Ô, tenente. Tem mais dois aqui, tenente. Ó, já não vai ter mais. Quer ver? Qual quebra chama aqui, pô? Aí, aí. Tropei no chão aí, pô. Vou tropar dois kits aqui, velho. Vou tropar dois kits aqui. Peguei. Tropei lá no chão, lá atrás, lá. O cara roubou, velho. Opa. Opa. The drops. É bem lá onde tinha tiro. Bora lá. Cadê a coleta? Bora a coleta pra lá. Vai demorar muito, pô. E já tá fora da safe. Mas lá é fora, pô da safe. Pois é. Salve, Leandro. HASH. Valeu por deixar o like aqui, meu irmão. Eu tô pedindo um tanque, mano. Tem que chegar lá, já vou pegar aqui para o tanque. Vou tirar aqui, não. Vira o tanque. É aqui, pão 205 aqui, ó. Ih, vai ser lá em Campuchard, mano. Isso aí. Tinha, tira aqui eles, hein. Vai ser ele perto da ponte, pô. Não vai dar tendência a gente chegar lá. Vai. Olha lá, do outro lado do rio, velho. Não, 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 não. Bora, bora, bora. E é um drop, mano. Não é um tanque, não. É um drop? É um drop normal. Ah, eles pediram para ser assaltado, confere. Só que é muito longe, velho. Não, não tem problema não, velho. Nossa, se você quer drop, velho. Ah, não, tô com preguiça de correr até lá. Bora matar os caras aqui. O cara morrendo para dar um de jogo? Pode. Vai vir o cara para cá, hein. É um nosso encontro. Só pensando aqui, é quem? Esse é o Johnny Park. Cara aí, tem cara aí? Tem não. Vai chegar? É 30 FPS agora, hein. Opa, vejo, vejo. E eu atirei no FODs. Atirei no FODs. É lá no 305, pô. Naquela casa lá. Jogar estilo competitivo. Marca aí, pô. Tá marcado, pô. Pô, deixa eu atirar. Mas lá não é 305? É, pô. Mas não tá aparecendo. Tá marcado lá, pô. 305. Na casa do 300 lá. Tá marcado de zoeira, vejo. Não tinha cara vindo de lá mesmo. Mas ele não marcou, agora marcou. O cara tá naquela casa, vejo. Tô falando. Lá, lá, correndo lá, lá no laranja. Lá atrás do mato. É o mesmo cara, é esse cara, hein, mesmo. Aqui atrás da casinha. O cara tá naquela casa. O cara tá naquela casa. O cara tá naquela casa. também achei que era em cima de eu cheguei a olhar para cima aí é você que já zerado aí eu o cara exagera aí a visão não é a granada rolando laranja o cara chegando lá ruxando uma e aí e aí e a casa da casa 3 Três Um foi pro laranja ali, ó Lá fora, olha Vai dar pedra Saiu o gás, né? Quase três O cara resolveu atirar agora Tem cara lá na casa do laranja ainda Dá pra ter vindo aí, não sei o que você fica fazendo aí no gás Tá sozinho, Julio Toda vez ele faz isso, daí na hora de sair ele morre lá Porque, né? Para que toda vida Morre pro gás Não sei o que ele gosta tanto assim de ficar no gás aí Não, eu gosto de matar os carinhas Não, você gosta de ficar no gás Tá sozinho Ó, vim 32, dá mais um hot drop ainda Meu Deus, bota o carregado pra mim, eu não esqueci Enquanto for sentar Puta merda Tem um tiro pra cá Não, cara Tá, eu vou matar todo mundo que tiver aí na frente Por aqui embaixo Vejo, vejo Do meu lado aqui, ó Na minha direita aqui Tem três, cara Close? Aham, perto, tá perto Tão correndo pra lá O dois e o outro tá parado aqui, ó O Tenente, vamos comprar Pode tirar, pode tirar Peraí, peraí Não, ele vai correr, ele correu Correu Ele quer ficar, velho É o Julio Vou atirar Deitei Deitei Mano, é muito Julio esse cara, velho Por isso que morreu Ih, também encosta, também encosta Fazer um smoke Ah, velho Cadê esse cara, mano? Não encosta não, põe em frente Não, é encosta, pô É encosta Peguei uma 4x ali no meu loot Ok Eu peguei Como tu já tens de estar de 3x, velho? Então não tem Caralho, cabum Peguei Peguei ela Onde que vem, velho, esse tiro? Veio daí, ó Veio dessa direção M24 silenciada, né? É Esse cara devia estar muito longe, velho Não, não tá tão longe não Seja bem Aqui Seja abertão aqui Não tem nenhum smoke Não Esmocar o tenente, não tinha esmocar. Seja um colete doido. Você precisa de pênis estendido? Não. Caralho. Nossa senhora! Nunca! Nunca! Nunca, nunca, nunca. Onde? Não sei. No 100. Traz as árvores. Vi um lá correndo. Eu quero achar esse outro, ele está mais perto. Deve ser os caras que mataram o tenente. Negativo já. Aqui ó. Tem um flanquinha da esquerda de vocês. Aqui ó, aqui ó. Tem um flanquinha da esquerda. Não está na negativa ali. Coloca aqui na esquerda com o grosso. Tem mim. Tem aqui assim. Vanguei. Vanguei e puxei. Calma. Não, não tem, ele é na direita aí. Tá. Puxa não. Vem, vem, vem comigo Quero ali abrir Tem alguém que me deixou Ai, ai Tomou? Porra Bem na serva do mercado Que isso, seu velho O último kit Botou uma pedra, eu acho Vou bangar Não, não, não Ah, me bangou, velho Falei pra não bangar Tem um ali? Ai, não esmulguei, não esmulguei Mano, não tem kit, velho Ah, que medo Aguei, 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 aguei Aguei, aguei Aguei, aguei Aguei, aguei Tá na direita, tá na direita, velho Ah, velho, que merda Não morreu, velho Ah, vai tomar no zóio, velho Olha a vida do cara Eu não tinha kit, velho Mano, a granada foi na cabeça do cara Ele foi inteligente, ele vai lá pra trás Não, mas olha lá Ai, é foda Se não tivesse bangado, eu tinha matado o cara Você não tinha kit não, mano? Eu tinha Mas você não joga junto, você ficou lá atrás, lá Como que eu não jogo junto, louco? Você tava lá pra trás Vai abrir nós dois em fileirinho atrás do outro O cara não sabe jogar em equipe, não, velho O cara bangou Bangou eu, velho E isso que eu avisei antes Mas eu falei pra você não bangar, velho Eu tava lá Não, você falou depois que já tinha bangado Lógico que não Nós vamos ficar em fileirinho de ano Para os caras matarem Tem que abrir um de cada lado, porra Quem ia abrir de cada lado? Novo Reinaldo Jr., valeu pra deixar o like, hein, mano? Olha que eu tenho 15 minutinhos O que eu tenho que abrir de cada lado? Mas não, você é pra ver em cima do arco? Faz sim, pô. Instagram brasileiro. E aí, porra é essa cara com uma mácara? Que isso, que que isso? Porra é essa, mano? E aí, porra é essa cara com uma mácara? Porra é essa cara com uma mácara? E aí, porra é essa cara com uma mácara? E aí, porra! Só para que os que não chegam até brilhasse ou esse dia fogão. Estou indo para o outro lado. O que é que eles acham de onde está? e dois aqui e e aí e aí Eita porra Bora casinha Bora Chinecasinha Só vindo as novinhas Caraca 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 Eita Lá Vamos Vai Eita Tá aqui nesse prédio do lado? Prédio do lado As casas aí do outro lado da rua Tem uma X aqui Vermelho tem Pera Cadê? Vem aqui mano, vai te ferrar Tomei um tiro aí Vai tomar no cu, cadê esse cara? Tá na casa azul Tem cara puxando aí Tá na casa azul Tem cara Morre Agora acertei o molotov Puxou, puxou, puxou aqui Puxou aí Júlio, tem um aí Puxou, puxou, puxou Puxou, puxou, puxou Agora eu perdi um rush Agora eu perdi um rush Correu pra cá Do lado de lá Dois caras aí Tomei um Tomei um, tomei um, tomei um Ah vai tomar no cu velho Tem que ser rápido Tem cara que... Tem cara aí com você e o rush Não, não Matei o cara aqui Toma Kauei Oi Alguns segundos assinado pelo... Juninho Já não tinha assinado não Sua bunda tava a amostra ali O gaste tava fora? Não, é Você abriu a porta pra fora também? É, pô, eu vou clicar em você e abriu Como assim, Juninho? De novo? Como assim? Valeu, mano A gente vê que me adia matar aquele cara Mano, tem ninguém que cê, eu só vai ter um pecado Fala 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 Marley Crashou meu jogo aqui E aí já volto E aí E aí E aí Mano, que mapa é? Eu vou ter que me matar 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 Tem cara ai? Eu sei Ele ta vindo Ele ta vindo Eu vou ter que me matar Nossa Eu vou ter que me matar Eu vou ter que me matar Eu vou ter que te matar Oh, o cara surge aqui Mano, esse cara me pulou de uma forma No meio da esmoo aqui Ah, eu tô com peca de loss Vou sair aqui, valeu pelas play Valeu Ah, rapo Alô Que aê Cara, insta Caraca Mano, a voz tá bugada De mim Out 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 Eu vou entrar de novo no jogo aqui, mano. Beleza. O gás tá comendo alguma coisa. Quem falou? Você tá comendo pão. Tô não. Salve, Eduardo e Fran. Valeu por deixar o like aí, mano. Vocês jogaram bem no campeão. Você viu? Uhum. Você jogou pra caralho. Você não colocou um, o Light não colocou um. Só que bem no... O Light agora, naquela hora, você se ferrou muito, velho. Por causa que tu foi indo de bug, sabe? O bug capotou, velho. Sim, cara. Pois é, bem na frente do cara. O bug rampou, velho. O Light tentou deitar, né? E o cara jogou uma granada. Eu... Me capturo, ó. Mas não dava ver. Onde você ia, tinha gente. Podem me chamar, já. Só esperando. Ele tá aqui, já. Quem entrou? Quem que é esse cara aí? Já dei pronta. Que mapa é esse? Que mapa é esse? Sanhoque. 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 Ô, Graxá, acho que o Neto vai entrar na sua live de novo. Vai. Alô. 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 E aí? E aí? Salve, de boa? De boa? De boa. Só, só barcar aí pra gente cair, hein? Também esse cara aí, Júlio? Eu nunca vi, não. Eu tava no meu dia, Júlio, amigo. Eu nunca vi, também. Eu não quero nem ver. Eu tô seguindo o like, já volto. Voltei. Voltei. Oi, Light. Tamo caindo e botiquei. Oi? Eu acho que vai ter muita gente lá, com certeza. Vai, é que é bom. Mano, quem é que descobriu esse lugar que é? Como é que você tem que sobreviver, né? Se morrer, não é tão bom. Quem disse que esse lugar é bom, tipo, pra cair? Quem, tipo, descobriu? Ah, aqui é no meio, né? Fica bem no meio de tudo. Salve, Lucca, cunha. Valeu por deixar o like, hein, mano. Caiu exatamente no ping, hein? Caiu é pingola, caiu é pingola. Perdei, Ju. Porra. Tem um brabo lá no meio. Perdei, tem uma agir? Perdei, tem uma agir? Tem um kit. Tem um kit. Procura aqui, ó. Marquei. Cadê o kit? Sniper aqui. Eu também era curta, hein, mano. Eu também, mano. Preciso de colete também. Ih, tem loot. Por que você tem lá, véi? Eu só não tenho um carro pra casa. Vem, 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 vem. Manda que ele tá, consegue? Tá rushando, tá rushando, tá rushando. Vai entrar aqui. Ah, velho. Olha esse cara, mano. Vai tomar no cu, velho. Tá em cima. Tá de 12, cuidado aí. Boa, caralho. Vem pra cá, vem pra cá. O cara tá mirando aqui. É outro cara rushando. Vai pra lá, Lucas. Vai pra lá. Vai pra cá, vai pra cá. Eu tô sem o kit, senhor. Cuidado, eu tô cego. Tô cego. Cego, não tinha o que fazer, é só ficar cego mesmo. Eu não sabia que eu derrubei na coroora lá, véi. Pai, mano, levou o telefone? Mano, não levou o telefone? Pega essa... O Light, faz uma dancinha aí. Graxa, bem na hora que ele ia falar, ele tava comendo alguma coisa. Aqui, Lucas. Do nada, velho. O que tá batendo aqui em mim? Só daqui. Tô bem, mas é o melhor lugar pra cair. É bom. A bosta. Quem falou bosta? Quem falou bosta? Quem falou bosta? O Vêino. O Light. Oi? Na sua cidade é 9 e 2, eu sei. Oi? Na sua cidade é 9 e 2 agora. 9 e 2 o que, mano? Que que é isso que você tá falando? É 8 e 2 aqui. Ué, como? Mas se... É 8 e 48. Vocês vão cair no pinga é verde ou laranjado? Cai no pinga. Cai no pinga. Cai no pinga é laranja. Tô junto, tô junto. Eu tô caindo bem, mano. Hum, vai cair muito cara. O cara caiu aí. Cair em cima de uma car. Nossa. Achei uma barra. O cara pegou a VSS, mas não deu o tempo dele recarregar. Eu vou nascer pra ele aqui, ó. Tem cara aqui comigo, hein. O cara é você, Gratio? É, tem um... Eu acho que... Tem dentro do prédio, pô. Lute aqui, pô. Tô sem armas, tô com mais nice. Consegui voltar. Eu tô luteando, né? Tem três corpos aqui pra eu lutear. Batei dois. Escareli aqui, ó. Bastante balas aí. A barulha do filho. Fez, pode, mas... Fez, pode. Vocês veem a minha função de... 9mm de aviso aí, mano. Gente, tem jeito comigo? Você não tem mira, mano. Você não tem mira. Eu vou pra cima. É, tô ali do lado. Pés do lado. Puxando aqui. Puxando, puxando. Ah, tem dois aqui. Aqui era a janela. Dois, dois. Entrou aqui, ó. Só mais um, só mais um. Aqui fora. Nossa. Boa graxa, caralho. Ah, mano. O que o cara tá fazendo ali, velho? Esse cara é atrapalhado. Do nada foi... O graxão já morreu. Nossa, velho. Fiz uma banha na cara, maluco. Eu com o Molopov, né? Esse cara não morreu, mano. Tem Discord de... Tem Discord de... A gente vai cair Taego aí. Ué. Eu pedi o Discord do cara, mano. Você quer começar agora? Vai dar mais tempo, não. É como... Sim, pô. Ah, você tá telando aí, ó. A live? Eu tô assistindo a live da Gratia. Então, o que eu tô fazendo, então? Se você tá assistindo a minha live, o que eu tô fazendo, Lucas? Ih, tá abrindo. Demorou pra responder, porque tá abrindo. É. Não, já tô nela. O que eu tô fazendo, então? Tá tomando água. Água? É. É. Mas... Como que eu tô mentindo, pô? Você assistiu... É verdade, mano. Você assistiu o campeonato dele ontem? É verdade, mano. Assisti, assisti. Você não viu lá, não, pô? Você não viu lá, não? Tava jogando lá, pô. Tava, pô. Eu e o Light aí, ó. Era Graxa GG e um Light. Ah, é, cara? Você não viu, não, pô? Os caras... O Neves narrando lá, mano, a jogada lá que eu fiz. Olha o Graxa! Ah! Lembrai, ó. O Lael, que tá vindo lembrança, mano, do Graxa. Era nóis, pô. Tá trolando, velho. Sério? Ó, marquei pra nós lá, hein. Bora. Lá é a bola, lá é, pô. Ah, eu não tava... Bora queimar as casinhas aqui, pô. Esqueci que eu não tava seguindo, velho. Bora queimar as casinhas. As casinhas ali? É, mais as casinhas aqui. Ô, mas foi da hora, o... Tinha natos deles, cara. Foi, foi massa pra caralho, velho. Pra caralho. E viu, o Tec ficou puto na última partida. Sim, velho. Pô, o Gosto. Foi foda, hein, velho. Não, ele achou... Ele ficou cômico o negócio, né, velho. No final, último jogo, mano. O bagulho, o Crash. Ó, quer um cara aqui comigo. Tá armado, Júlio? É, ok. No mesmo prédio. No prédio do lado de mim aqui, ó. Ele tá aí. Ele tá armado. Ah, mentira, velho. Eu tava cobre. Aí, mano, esse cara tá cobre de vida. Pode entrar nele. Ah, velho. Me deu pra jogar. Bobeu. Me deu, ele vai rushar, pô. Ah, tinha dois. Não sabia não, né? Vem cá, cola lixa. Pera aí, pô. Sai daí, pô. Vem cá, cobre. Aí, você trolou, pô. Cara, pra você ficar lá cover, velho. Você tava cover. Passou aqui, passou aqui. O cara tava lá marcando, pô. Por isso que eu não fui. Tem uma na pra ir, velho. Tem dois aqui, tem dois aqui já, mano. Tem um comigo aqui. Boa, Lucas. Cuidado. Ah, fica da p*** de doze. Tem um Gulag ainda. Não, oito minutos. Não, não. O nome atrapalha. Pode falar no jogo. Tá cargou na minha cabeça, velho. Tá mesmo. É, meu amigo dele já levantou. Tá no prédio, pô. Em cima mesmo. Bangu. Não dá nada. Ele deitou o cara. Ele deitou o cara lá. Tá pegando pro que lado. Em cima do azul. Em cima do azul. Em cima dessa casinha na tua frente aí. O bar tá aqui, ó. Por que tem cara que vim rushar, velho? Tô sem cura. O que tá aqui, quer que é o kit? Não, usa nos caras porra. Não porra, tá tudo aí? Não porra, tá tudo aí? Não porra, tá tudo aí? Não porra, tá tudo aí! Não porra, tá tudo aí? O que é que é? Mano, você tem que tomar qualquer tiro na cabeça ou não é? É, mano, achei capa Já nem estou falando Não, não, achei capa Não, achei capa Tinha cara pra cara Peraí, já vai o tempo Peraí, fica viva até 2 minutos Quer que eu fique esperando vocês então? Não, joga aí, mas se perder Porque daí é a vantagem né Mas se cuidar pra você não morrer, você consegue viver até 2 minutos Vou me cuidar pra não morrer, quer ver? Aí Hã? Não, joga aí, mas se... Só pra me cuidar pra não morrer, pô Mas eu tô falando se você consegue sobreviver mais 1 minuto Tá Ficou pegando o safe mano Ficou vendo que fechou aqui Ah, fechou aqui do lado Vai Certo Certinho mano, tem que ser o safe Cai muito tempo É, vou tentar apresenta... Cadê a live do Grache? Eu também olhei velho, não tá aparecendo Ah velho, mentira que você tem essa skin da S.E.R. Ah, me fudeu Ela conta né, os skills da galera Peguei ela por esses tempos, cara Não faz muito tempo né Aí Light, tá em... Agora faltam 54 segundos E a gente ir pro GULAG Porra minutos 47 segundos Vai passeio, assim você não consegue Ah não, vou ir no passeio aqui Os caras trocando ali pra baixo Tem um segundo Oi Gratia, fechou a live mano? Não mano, por que? Não tô achando não Não tô achando não Tá lá, pô Ah, eu tô assistindo no meu celular Eu não tô conseguindo assistir não Eu também não Me marca aí então Na moral eu não achei não Amigão Tô, 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 tô Tô, tô, tô Tô indo pra seio, por que que aconteceu? Veja como se eu pular E aí Pegar as armas Tinha arma de cidadania Já vi uma arma a longa Ah, mas eu tô sem mochila, mano, nunca sem mochila, não sei o que isso. Você já achava mochila? Não existe mochila no Golag. Vai, só não dá pra pegar nada que tá pulando aqui. Só não pegar muita munição, nem muito kit. Só o que você vai precisar mesmo. Não se desce pra pegar, né? Isso aí é foda, isso aí é foda. Mano, não tem nada, dá pra pegar nada, velho, não tem nada, velho. Olha isso, não dá pra pegar nada. O Light, que arma você achou, hein, mano? Me defesa, me defesa. Tá tomando tiro. Ah, já morreu. Nossa, do que? Tem que ficar over, Lucas, tem que ficar escondido. Cadê, Lucas? Não sei, mano, mas não sabia que dá pra lançar os caras me matando no Golag. Os caras treto tudo no Golag e... Os caras da auto-crime. Mas então os caras nasceram no Golag. Foda a lábora, vai ferrar, mano. Foda a lábora, vai ferrar, mano. Tô pensando do Ixado, mano. Que Golag. Puta que pariu, velho. Ah, melhor que tá, então, né? Pô, tô vivo. Não, joguem aí. Que merda, hein, velho. Porra. É, mano, cadê o cara dos Golag aí que você tomou um tiro no treino e ele não botou a cara, mano? Cala a boca. Cala a boca não, bota a cara, vagab... Cala a boca não, bota a boca não, bota a cara. Cala a boca não, bota a boca não, bota a boca não, bota a boca não, bota a boca não. A gente tá procurando carro, mano. Já achei um aqui, né? Ah, beleza. Tá bugado o carro pra mim, mano. Fica as fase 2 ainda. Marquei você na live lá, ô, Júlio? Vamos lá. 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 Cara, tinha uma treta pra cá, ó. Ah, lá. Tão vendo correndo lá embaixo, lá, ó. Achei, achei. Dei uma. Ah, ali entrou, né? Não, lá no amarelo, ó. Tá atrás dessa árvore aqui, ó. E eu vi, ó. E eu vi, ó. Vamos lá, ó. Vamos lá, ó. Vamos lá, ó. Vamos lá, ó. Ó, fique esperto. Vai ter gente aqui em cima, eu acho. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Ó tem capa aqui Colete 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 Isso eu acho que eu tinha pra ser Bastante bala amarela 762 Colete Achei o colete Ó tem uma 3x Aqui Nossa gasolina Tá acabando eu vou abastecer o carro Beleza Ixi o carro tá pegando fogo essa porra Já Um drop bem Como é que faz a bater Com Com a gasolina Tem umas tipo Que liga Igual os aqui Tá caindo um galão de gasolina Com a gasolina Com a gasolina Com a gasolina Ah valeu Nossa senhora O carro não tava bom Faltou jogar a mãe dele só ali Tá caindo um Que liga Que liga Então Certo Certo Nossa, mas tem que ser squirt. Vamos lá, tem que ser bem. Vamos lá.